E aí pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu vim compartilhar a notícia com vocês que agora o canal tem um patrocinador. Vou jogar a vinheta e depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre ele. A empresa que está patrocinando o canal é a Melo Ataí de Acessoria, especialista em lidar com burocracia. Eles oferecem serviço de assessoria contábil, então se você quer abrir uma empresa, fechar, regularizar, questão de impostos também, eles vão te ajudar. Eles também oferecem assessoria previdenciária, que eles podem te ajudar a conseguir os seus benefícios junto ao INSS. Eles também vão te oferecer assessoria empresarial completa, como por exemplo, te auxiliar no projeto e na execução de conseguir junto às instituições bancárias, financiamento para MEI, micro, médio e grandes empresas. Eles estão há mais de 20 anos no mercado e eu posso garantir para vocês que eles têm muita experiência para lidar com toda a burocracia e assessoria que você precisa. Eu vou deixar nos comentários os principais clientes dessa assessoria para que vocês vejam aí como que tem tanta gente bacana, tanta empresa boa que confia no trabalho deles. Então, por fim, eu queria agradecer ao Marcos Melo, à Janaína Melo e ao Diógenes Ataíde por acreditar no meu potencial, por gostar do meu conteúdo e querer ser o primeiro patrocinador do canal. Eu fiquei muito feliz com esse convite deles, com essa proposta e eu espero poder contribuir muito para o negócio deles, assim como eles estão contribuindo comigo, que me deixa muito feliz. Então, muito obrigada, pessoal da Melo, à Thaís Acessoria e vocês, pessoal, que estão aí inscritos no meu canal, tendo uma moral lá. Se eu preciso de assessoria, usem a deles, né? Confiem neles, porque eles estão dando moral para mim. Então, quem dá moral para mim merece a moral de vocês. Vou deixar o telefone de contato deles, para quem precisar entrar em contato, tanto aqui no vídeo, como na descrição também, para quem precisar de mais informações, tá bom? Para vocês conseguirem contribuir aí e também ter a melhor assessoria possível. Então, um grande abraço para a Melo, à Thaís Acessoria. Obrigada por confiar em mim. Sejam muito bem-vindos ao canal. Um beijo e sucesso para vocês. Um beijo e sucesso para vocês.